Obrigado. 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 Cuidado. Quer dizer, então, que o cara como que ele não conhece, não tem obrigação, né? Meu Deus, se for não dá o joguinho. Me derrubou, velho. Eu recolhei todinho, porque o pessoal tá lá. Entendeu? Tchau. Boa. Só para quem repasse. Nossa. Tá prendido. Boa, boa. Boa, família. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tá? Calma, calma. Basta dele, basta dele. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Calma. O que é isso? Mão de luto Você não se abrigou o padrão Não, não, não Não é o social da equipe não Eu estou querendo... Vamos para trás Passou sozinho Bola Eita Vamos embora Vamos no jogo, você está muito parado Você está muito bem Vamos lá Vem 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 lá Eu vou gravar sem áudio Não, pô A cara percebeu Sem áudio, tá ligado? Não, mas tá ligado E não percebeu da verdade Vai Vem lá 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 Ele saiu Busquem lá Vem lá Vem lá Ele saiu Não dá pra não, deixa ele aqui Não dá pra não Não dá pra não que ele já passou Felipe Vou experimentar, mano Vai funcionar Vou a bola do Leirão O que mais? Não tá puxando a bola, não A puxa é sério A bola do Leirão Ali vai da vinha Ele já falou, vou meter ali Ele vai da vinha da vinha A 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